Esse é o único vídeo que você precisa para entender os intervalos, ok? Você sabe que o Hugo Pedrico é o cara que tem a melhor didática do mundo, né? Você sabe, não sabe? Você que já assistiu uma aula minha, você tem a convicção disso. Então, vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, aprenda um conceito de intervalos. É uma coisa muito simples, cara, ok? É chato, é chato, tá? É chato, mas é muito simples. Intervalo nada mais é do que a distância entre o ponto, por exemplo, Goiânia, cidade de Goiânia, para a cidade de São Paulo. Qual é o intervalo entre Goiânia e São Paulo? Sei lá, eu não sei. Então, vamos chutar aqui. Mil quilômetros. Mil quilômetros. Então, qual é o intervalo entre esse ponto e esse ponto? Mil quilômetros. E de São Paulo para, sei lá, Vitória? Eu também não sei, mas vamos supor que sejam uns mil quilômetros também. Mil quilômetros. Mil quilômetros. Então, se de Goiânia para São Paulo, para de São Paulo para Goiânia dá mil quilômetros, significa que de Goiânia para São Paulo a gente tem o mesmo intervalo de São Paulo para Vitória. É o mesmo intervalo. Por quê? Porque é mil quilômetros. Mil quilômetros é igual a mil quilômetros. Você concorda que mil quilômetros é igual a mil quilômetros? Pois é. Sabe qual é a diferença disso para os intervalos musicais? É que ao invés de usar cidades, a gente vai usar notas. O povo complica muito. O povo complica. Não é você que é burro que não consegue entender teoria musical. Ah, Goi, eu não gosto de teoria musical. Não é que você não gosta. É porque você estuda com gente chata. Não tem como gostar de algo que você tenta estudar, mas é chato, é difícil, você não vê a aplicação prática. Entendeu? Mas ainda bem que existe o Gu Pedrico e a comunidade Gu Pedrico, onde tem os cursos do Gu Pedrico. Caso não existisse isso aí, sim, você estava perdido. Você ia ter que se esforçar muito para conseguir ser um músico bom e profissional. Mas graças ao Gu Pedrico e à comunidade Gu Pedrico, você precisa se esforçar muito menos, porque eu fiz um esforço enorme por você para te ajudar e facilitar seu aprendizado. Beleza? Então agora vamos analisar uma coisa. Vamos analisar aqui a escala de dó. Escala de dó, a gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Ok? Quais são os intervalos usados aqui? Vamos lá, vamos falar de intervalos. De dó para ré a gente tem o quê? Um tom. E estudo dos intervalos nada mais é do que você dar nome para o intervalo de um tom, para o intervalo de dois tons, para o intervalo de três tons, etc. Qual é o nome do intervalo de um tom? O nome do intervalo de um tom não é um tom. Muito esquisito chamar o intervalo de um tom. Saca? Então, o estudo dos intervalos começa a ficar interessante aqui. O nome desse intervalo é segunda maior. Ok? Então vamos lá. Vou montar uma tabelinha. Vamos montar juntos. Vamos lá. Vamos fingir que você está na escola. Lembra dos velhos tempos de escola? Lembra? Pois é. Vamos lá. Copia no quadro. Copia no quadro. Vamos fazer a tabelinha. Aqui a gente vai ter o tom. Aqui a gente vai ter a distância. Aqui a gente vai ter o intervalo, que é o nome do intervalo, o nome da distância. E por aí vai. Ok? E anota, né? Então aqui a gente vai ter o tom e aqui a nota. Anota. Fechou? Vamos montar essa tabelinha juntos comigo. Vamos lá. Pega o seu caderninho aí e vamos nos divertir, cara, nesse vídeo. Vamos colocar, mão na massa. Vamos nos divertir aqui, cara. Não fica só assistindo, não. Entendeu? Você não é bobo. Você é bobo, por acaso. Vai ficar só assistindo. Vamos lá. A gente tem um dó aqui. Não. Tom. Vamos lá. Aqui vai ser o intervalo de dó. O tom é dó. Ok? Então aqui a gente vai pôr a nota, a distância e o intervalo. Fechou? Vamos lá. De dó para ré bemol. De dó para ré bemol a gente tem o quê? Meio tom. Qual é o nome desse intervalo? Segunda menor. Ou bemol dois. Fechou? É o nome do intervalo de meio tom. Então, por exemplo, se alguém te perguntar, qual é a segunda menor de sol? Segunda menor é o quê? Meio tomzinho acima. Sol sobe meio tom. Lá bemol. Entendeu? Que é a mesma coisa que sol sostenido. É a mesma nota de sol sostenido, harmonicamente falando. Vamos prosseguir. Se a gente for para ré, qual é a distância de dó para ré? Distância de dó para ré dá um tom. Qual é o nome do intervalo de um tom? Segunda maior. Ok? Pode pôr só o doizinho. Segunda maior. De dó para mi bemol. A gente tem o quê? A gente tem um tom e meio de distância. Sobe um tom e meio, você vai ter o quê? Uma terça menor. Ou bemol três. Fechou? Tá fácil, não tá? Entendeu os intervalos? Vamos pôr também a escalinha de dó aqui. Não, precisa não. Então, vamos prosseguir. A gente subiu agora de dó para mi. De dó para mi a gente tem quantos tons? Sobe dois tons. De dó você vai ter mi. Então, é dois tons. Então, você tem aqui uma terça maior. Ok? Então, qual é o nome do intervalo de dois tons? O nome do intervalo de dois tons é terça. Então, qual é a terça de sol? Sobe dois tons de sol, você tem si. Ok? Terça é o quê? Três notas à frente. Segunda é o quê? Duas notas à frente. Então, por exemplo, terça de dó. Dó, ré, mi. Você subiu dois tons. Subiu um, subiu outro. Tá entendendo? Tá difícil? Acho que não, né? Espero que não. Aí, se você subir dois tons e meio, cara, você tem o quê? Você tem uma quarta justa. Aqui a gente chama de justa, tá? Que é a mesma coisa que uma quarta. Pode chamar de quarta maior? Não pode. Ó, então intervalo de segunda. Tem segunda maior, segunda menor. Terça também tem. Terça maior e terça menor. A quarta, quarta não existe maior nem menor. Beleza? A quarta a gente chama de justa. Quarta justa. Gu, mas por que isso? Tá complicando. Não? Que complicação que tem? Você sabe falar justa? Fala aí justa. Justa. Pronto. Fácil demais. Você só precisa chamar a quarta de quarta justa. Acabou. Não tem complicação. Vamos prosseguir. Vamos deixar isso aqui menorzinho, né? Pra gente prosseguir aqui a parada de forma mais cabível no nosso quadro. Não é verdade? É verdade sim. Ops. Isso. Vai ficar bem aqui bonitão. Vamos prosseguir aqui a nossa brincadeira. Vamos lá. Subiu meu tom. Subiu um tom. Subiu um tom e meio. Dois. Dois e meio. Três. Sobe três tons de dó. Você vai ter o quê? Fá sustenido. Fá sustenido a gente é o quê? É uma quarta aumentada. Aumentada. Ou sustenido quatro. Ok? Agora vamos lá. Você concorda que Fá sustenido é praticamente a mesma coisa que Sol bemol? É a mesma nota, não é? Harmonicamente falando. Sol bemol é igual ao Fá sustenido. É a mesma nota. É o mesmo som. Correto. Então, da mesma forma que Fá sustenido é igual a Sol bemol, que também tem o mesmo intervalo de três tons. Cara, então significa que também é uma quinta diminuta. Ok? Ou bemol cinco. Então, significa que o intervalo de três tons, ele tanto pode ser o intervalo de quarta aumentada, quanto o intervalo de quinta diminuta. É a mesma coisa. O nome disso é a enarmonia. Da mesma forma que Fá sustenido é o mesmo som de Sol bemol, pelo fato de ser o mesmo som, tem o mesmo intervalo de três tons, quarta aumentada tem a mesma sonoridade de uma quinta diminuta. Beleza? É o mesmo intervalo. Na prática, não muda absolutamente nada. Na teoria, na partitura, tipo, parece que, pô, essas coisas estão complicando a vida. Na verdade, quando a gente vai estudar assim, isoladamente, o assunto, parece que está complicando a vida. Mas quando você vai estudar a teoria certinha, com partitura, essas regras chatas faz é facilitar a vida, faz facilitar a nomenclatura da partitura. Entendeu? Então, essas coisas que aparentemente são chatas e é para complicar, na verdade, é para facilitar, não é para complicar. Beleza? Gu, e qual é a diferença da quinta diminuta para a quarta aumentada? Nenhuma. Na prática, nenhuma. Na teoria, tem alguma. Porque, olha a lógica. A lógica é a seguinte. Fá sempre é uma quarta de Dó, porque Fá é quarta nota. Dó, Ré, Mi, Fá. Fá sempre é quarta de Dó. Distância entre Dó e Fá sempre vai ser uma quarta. Então, se eu chamar de Fá sustenido, é uma quarta aumentada. É uma quarta sustenido. É um sustenido quatro. Agora, se eu chamar de Sol bemol, cara, Sol é quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é quinta. Então, se eu estiver chamando de Sol bemol, não faz sentido eu chamar de quarta aumentada, e sim de quinta diminuta. Ok? É uma questão de nomenclatura apenas. Na prática, é a mesma coisa. Mas, na teoria, não faz sentido eu chamar Fá sustenido de quinta diminuta. Porque Fá é quatro notas acima. O Sol é cinco notas acima. Por mais que seja o mesmo intervalo. Ok? Vamos prosseguir. Aí, a gente tem aqui o intervalo de três tons e meio. Três tons e meio. Você tem o quê? Sol. Qual é o nome do intervalo de três tons e meio? O nome do intervalo de três tons e meio é quinta justa. Beleza? Gu, por que é justa? Por que não é maior e menor igual as outras? Cara, por que não é, velho? Só aceita. Entendeu? E não tem dificuldade. Qual a diferença entre falar maior e menor ou justa? Diminuta, aumentada? Tem alguma diferença? É a mesma facilidade pra falar. Então, não muda nada. Relaxa. Relaxa. Relaxa que eu tô aqui. Ok? Quinta é justa. Quinta é justa. Sol sustenido. E o sol sustenido, Gu. Vamos lá. Vamos dar... Fazer aquela parada de novo aqui, né? Porque ele tá ficando menorzinho o bagulho. Vamos lá. Joguinho de cintura. Temos que ter aqui nesse quadro nosso. Nesse quadro improvisado. Cabo Lelvis. Sol sustenido. Sol sustenido. A gente tem o quê? Um intervalo de quatro tons. Um intervalo de quatro tons. Isso aqui é o quê? Uma quinta aumentada. Ou sustenido cinco. Ok? Intervalo de quarta e de quinta. A gente tem justo ou aumentado e diminuto. Aumentado quando cê aumenta. Diminuto quando cê diminui. E o justo que é ele próprio. Ok? Então a gente tem a quinta diminuta que seria um sol bemol. A quinta justa que é o próprio sol. A quinta aumentada que é o sol sustenido. Beleza? Você concorda que sol sustenido também é a mesma coisa que um lá bemol? É, não é? Então, se a gente chamar de lá bemol o sol sustenido. Se a gente falar lá bemol. Não está correto a gente chamar de quinta aumentada. E sim de sexta menor. Gu, por que a sexta é menor ao invés de diminuta? Porque o único intervalo que tem diminuta e aumentada e essas viadagens. Pode chamar de viadagens para ficar mais didático? Beleza? Intervalos com viadagens. Decora. Intervalos com viadagens. Quarto grau e quinto grau. Todos os outros é maior e menor. Não tem esse negócio de justo, nem aumentado, nem diminuto. Ou é maior ou é menor. Ou é maior ou é menor. Segunda. Maior ou menor. Terça. Maior ou menor. Sexta. Maior ou menor. Sétima. Maior ou menor. Fechou? Quinta e quarta são intervalos viadados. Então, se chama de justo, aumentado ou diminuto. Acabou. Fácil demais. Fácil demais. Não tem complicação. Então, vamos lá. Lá bemol. Ô, Jesus. Como é que não faz aqui, hein? Vamos diminuir mais ainda o tamanho do bagulho aqui, velho. Vamos diminuir mais ainda, ó. Pra caber. Vamos lá. Lá bemol. É um intervalo de quatro tons e meio. A gente tem o quê? Sexta menor. Ou bemol seis. É o mesmo intervalo. Quatro tons e meio não, desculpa. Quatro tons. Também. Porque lá bemol é a mesma coisa que o sostenido, é a mesma nota. Se é a mesma nota, é a mesma distância, mesmo intervalo. Só vai mudar nomenclatura. Baseado na nomenclatura. Fechou? Maravilha. Cara, essa aula vai ficar insana. Aguarde. Vai facilitar a vida. Agorinha. Vai facilitar muito a vida. Primeiro a gente tá entendendo a teoria. Depois a gente vai colocar no braço. Depois a gente vai ver acordes e escalas baseado nisso. Então, a gente agora tem o lá. Lá é um intervalo de quatro tons e meio. Que pode ser a sexta maior. Que é a sexta maior. Eu vou colocar aqui do lado. Aí a gente tem lá sustenido. Lá sustenido não. Si bemol. Que nada mais é do que... Desculpa, cinco tons e meio aqui não. Aqui é cinco tons. A gente pulou cinco tons. Cinco tons, mano. Cinco tons não, mano. Quatro tons e meio. Putz, Grilo. Me perdoa por isso. Quatro tons e meio. Ok? Três e meio. Quatro. Quatro e meio. Agora sim. Depois de quatro e meio, a gente tem cinco tons e meio. Cinco tons. Cinco tons. Lá, ó. Meio tom. Um, um e meio. Dois, dois e meio. Três. Três e meio. Quatro. Quatro. Quatro e meio. Cinco. Beleza. Cinco. A gente tem o quê? É o intervalo de sétima. Sétima também é ou é maior ou é menor. Fechou? E temos um detalhe interessantíssimo na sétima que vai deixar você puto. Eu já fiquei muito puto com isso. Aí a gente sobe também cinco tons e meio que a gente tem o Si. Natural. Aí isso aqui é uma sétima maior. Olha que insanidade a gente vai ter aqui. Aí a gente tem o próprio Dó. De Dó pra Dó. De Dó pra o Dó mais agudo. A gente tem o quê? O intervalo de seis tons. O intervalo de seis tons é uma oitava. Oitava também é justa, tá? Oitava também é justa. Olha só que insanidade. Então a gente tem alguns modelos de intervalos aqui. A gente tem o intervalo que é ou ele é maior ou ele é menor. M maiúsculo maior, M minúsculo menor. Beleza? Em todos os intervalos maior e menor, segundo, terceiro, sexto e sétimo. Pode ser ou maior ou menor. Se eu não especificar, eu estou me referindo ao maior. Por exemplo, qual é a segunda de Dó? Segunda é o quê? Segunda maior ou segunda menor? Se eu não especifiquei, eu estou me referindo a maior. Qual é a terça de Dó? Se eu não especifiquei qual terça? Se é maior ou menor. Se eu falei apenas terça, então eu estou me referindo a maior. Qual é a sexta de Dó? Se eu não especifiquei sexta maior ou sexta menor, eu estou me referindo a maior. Sempre. Qualquer intervalo. Se eu não especifiquei, se eu não falei menor, então eu estou me referindo a maior. A sétima é o contrário. Se eu falar qual é a sétima de Dó, sem especificar, eu estou me referindo a menor. Se eu falar qual é a sétima de Dó, sem especificar, eu estou me referindo a maior. Vamos lá. Vou de novo, preste atenção. Terça de Dó. Terça de Dó é o quê? Mi. Terça maior. Segunda de Dó. Segunda de Dó é segunda maior. Sexta. Sexta é igual a sexta maior. Sétima. A sétima é o contrário. Se eu não falar nada sobre a sétima, então eu estou me referindo a menor. Terça menor. Terça menor. Terça menor. Ok? Sétima menor. Eu não preciso falar sétima menor, eu posso falar apenas sétima. Está claro. Espero que sim. Ok? Então se eu não especificar, você vai ver que o único lugar onde você vai ver esse M grande é do lado de uma sétima. Você nunca vai ver, por exemplo, um acorde de Dó. Você nunca vai ver esse acorde aqui. Nunca. Não, não precisa. Dó com sétima menor. Não, Dó com sétima menor é um Dó com sétima. Tem o Dó com sétima e tem o Dó com a sétima maior. Agora a gente vai ver exatamente essa parada aqui. Então vamos formar uma escala. Como é formada a escala diatônica? Diatônica. Escala diatônica, ela tem os intervalos que formam ela. Os intervalos são tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. A sétima a gente tem que colocar o M, se a gente estiver me referindo a maior. Se não tiver o M, eu estou me referindo ao sétima menor. Ok? Diferente dessas. Sem M, tudo maior e justo. Maior e justo. Sétima. Se eu quiser maior, tem que pôr o M. Ok? Então vamos lá. Então a partir disso eu formo as escalas. Então a gente tem aqui de Dó, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Beleza? Tranquilo, Elvis? Tranquilinho? Tranquilo, né? De Ré, Ré, a gente tem Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e Dó sustenido. É os intervalos. Por exemplo, de Ré, qual é a segunda maior? Um tom acima, um tom acima dá Mi. De Ré para Terça. Terça é o quê? Dois tons. Sobe dois tons de Ré, você vai ter Fá sustenido. Ok? Sobe dois tons e meio, você vai ter o Sol e por aí vai. Os intervalos nada mais é do que a distância. Beleza? Se eu quiser saber qual é a segunda menor de Ré. Segunda menor, olha aqui. Segunda menor é meio tom acima. Logo, seria Ré sustenido. É mais correto chamar de Mi bemol. Porque se eu ir de Ré para Ré sustenido, na partitura isso vai ficar sem sentido. Porque só pode ter um Ré. Não pode ter Ré e Ré sustenido na mesma música. É só um Ré. Então, se tem Ré e a nota meio tom para frente, então é um Mi bemol. Não é um Ré sustenido. Você não pode ter Ré e Ré sustenido. É Ré e Mi bemol. Ok? Então, é uma segunda menor. Para ser segunda menor, você tem que pegar a segunda, que é o Mi. Segunda de Ré é Mi. E diminuir o Mi bemol. E diminuir o Mi bemol. Entendeu? Aí, vamos lá. Aí você tem a escala de Mi. Aí tem esses mesmos intervalos. Ok? Show de bola. Se eu for pegar a escala mixolídio, cara, qual é a diferença do intervalo da escala diatônica para o intervalo da escala mixolídio? É que ao invés da sétima maior, você vai ter a sétima menor. Então, aqui ao invés de Si, vai ser um Si bemol. Ao invés de Dó sustenido, vai ser um Dó. E por aí vai. Beleza? Vamos formar os acordes agora, baseados nos intervalos? Vamos formar os acordes, baseados nos intervalos. Vamos lá. Como é formado um acorde de Dó com sétima? A gente tem o Dó, que é formado por três notas, as tríades. Dó, Mi e Sol. Ou seja, tônica, terça e quinta. E a gente tem a sétima. Qual é a sétima de Dó? Se você falou Si, está errado. Si é sétima maior. Se eu quero apenas a sétima, Si bemol. Ok? Se eu quiser Dó com sétima maior, aí sim é um Si. E se eu quiser um... Sei lá, um Sol com sétima maior. Então, vamos lá. A gente pega as trias de Sol. Qual é a tônica de Sol? Sol. Terça. Vamos ver? Terça. Sobe dois tons. Sobe dois tons de Sol e tem Si. Quinta. Cadê a quinta? Quinta, quinta, quinta. Achamos a quinta. Sobe três tons e meio. Sobe três tons e meio de Sol. Você vai ter o quê? Hã? É... E a sétima maior? E a sétima maior? Sétima maior? Sétima maior? Sobe cinco tons e meio. Ou desce meio tom. Você tem o quê? Fá sustenido. Se eu quiser um Sol com sétima, ao invés de Fá sustenido, vai ser apenas Fá. Beleza? Se eu quiser um Sol menor, você que entende o mínimo de formação de acordes, significa que a terça vai ser menor. Então, vai ser Si bemol. Aqui, a quinta continua a mesma coisa. Quer uma tarefinha para facilitar a teoria dos intervalos? Escreve essa tabelinha. Aí. E faz o seguinte. Faz algumas tarefas, mano. Se desafie na teoria. Como, por exemplo. É... Qual é a sétima de Si? Aí você coloca lá qual é a sétima de Si. Qual é a sétima de Dostanido? Qual é a sexta? Qual é a quinta aumentada de tal nota? Qual é a quarta justa de tal nota? Vai se fazendo essas perguntas e respondendo. Ok? Lá na comunidade, o legal é que cada aula que você tem teórica lá, já tem as tarefas prontas. Para você ir respondendo. E também, caso você erre ou caso você tenha dúvida, Você tem eu para te ajudar. Beleza? Para responder suas dúvidas, para corrigir suas tarefas, Falar onde você está errando e etc. Agora, o que vai fazer a diferença na sua vida É isso aqui, ó. Você aprendeu os intervalos no braço. Vamos aprender os intervalos no braço? Vamos lá. Vamos por som na minha guitarra. Boa, boa. Vamos tirar isso aqui, né? Cadê? Jesus. Acende a luz. Pronto. Ó. O intervalo de terça. Não é um intervalo de dois tons? Não, o intervalo de terça está bem aqui, ó. Sempre o intervalo vai ser duas notas. A referência, o ponto de partida e o ponto B. O meio disso, o caminho entre essas duas cidades, essas duas notas, é o intervalo. Beleza? Então você tem sempre o intervalo de terça aqui, ó. Então, por exemplo, Lago, qual é a terça de Fá? Aqui, ó. Fá. Subiu dois tons, ó. Lá. Qual é a terça de Si? Si. Sobe dois tons. Ré sustenido? Ré sustenido? Terça de Si? Exatamente. Si. Dó sustenido. Ré sustenido. Fechou? A terça, você tem ela aqui também, ó. Ao invés de você fazer aqui, você pode simplesmente fazer assim, ó. Então qual é a terça de Dó? Dó. Mi. Qual é a terça de Mi? Sol sustenido. Então você tem o intervalo de terça sempre aqui, ó. Deixa isso facinho. Terça de Dó aqui, ó. Mi. Ó. O acorde de Dó maior. Ok? Você tem o intervalo de terça aqui também, ó. É terça de Fá. Pega o Fá aqui, ó. Aqui sempre você vai ter uma terça. Cara, qual é a terça de Si bemol? Pô, lascou o Si bemol. Ré, mano. Aqui, ó. Fácil demais, cara. Fá. Sacou? E é interessante você memorizar. Ter desafios, criar desafios que faz você memorizar isso. Ok? Caso queira facilitar essa sua vida, é só entrar na comunidade. Quarto. Quarto grau tá onde? Quarto grau sempre vai estar aqui embaixo. Quarta de Dó. Fá. Quarta de Ré. Sol. Quarta de Fá. Si bemol. Quarta de Mi. Quarta de Mi. Lá. Quarta de Mi. Lá. Aqui o intervalo de quarta. Que é o intervalo de dois tons e meio. Intervalo de quinta. Intervalo de quinta diminuta. Meio to pra trás. Intervalo de quarta. Intervalo de quarta aumentada. Meio to pra frente. Perceba, ó. Quarta. Ó, vamos lá. Dó. Quarta. Quarta aumentada. Quinta. Justa. Quinta diminuta. Mesma nota. Mesma nota da quarta aumentada. Ok? Na teoria, go. Na teoria, vamos lá. Se eu chamar isso aqui de quarta aumentada, eu tô me referindo a Fástenito. Se eu chamar de quinta diminuta, eu tô me referindo a Sol bemol. Vamos ver essa mesma ideia em outra tonalidade? Tipo um Ré. Quinta de Ré. Lá. Se eu diminuo o meio tom, a gente tem Lá bemol, que seria quinta diminuta. Ou Sol sustenido, que seria uma quarta aumentada. Segredo? Algum segredo? Nenhum, na verdade. Vamos ao intervalo de sétima e sétima maior? Ó, a sétima tá aqui, ó. Intervalo de oitava. Sol e Sol. Quer dizer, Lá e Lá. Sol e Sol. Fá, Fá. Então, a sétima sempre vai estar um tom pra trás, ó. Dó. Sétima, um tom pra trás. Sétima maior, meio tom pra trás. Então, a gente tem oitava, sétima maior, sétima. Intervalos extremamente importantes de você memorizar. Intervalo de sétima e sétima maior, no braço. Terça, maior, terça menor e quinta. Por quê? Porque todos os acordos vão ter esses intervalos. Terça e quinta vai ter. Sétima também. É o próximo mais importante. Aí, os menos importantes. O de quarta. Por que que é menos importante? Porque é mais dissonante. É menos comum. Ok? Quarta, segunda, que é a nona, né? Gu, por que que a segunda é a nona? Você concorda que a primeira é a mesma da oitava? Por exemplo, você sobe uma oitava de dó. Você tem dó. Então, se você tem a segunda oitava, você tem a nona. Entendeu? Questão de lógica. E, Gu, aquele negócio de décima primeira. Décima primeira é igual a quarta. É a quarta. Décima terceira. Décima terceira é a sexta. Beleza? Só que a gente chama de nona ao invés de segunda. Décima primeira ao invés de quarta. Décima terceira ao invés de sexta. Por causa dos empilhamentos de terça. Enfim, se eu for explicar tudo da teoria musical aqui num vídeo, vai ficar bagunça. Treta demais, né? Então, espero que tenha clarificado sua mente. Eu realmente quero muito saber sua opinião com relação a esse vídeo. Se te ajudou, se não te ajudou. Porque foi, de certa forma, improvisada aqui, né? Simplesmente liguei sem roteiro nenhum. Ah, vou explicar os intervalos aqui e tal do meu jeito. Não foi igual na comunidade, que tem todo um planejamento e tal. Mas eu quero saber se te ajudou de alguma forma aí ou não. Fechou? Manda aí seu comentário. Dá o like. Dá o like. Não seja um idiota. Dá o like. Se inscreve no canal. E pega no meu pau. Brincadeira. Me segue no Instagram. Entra na comunidade. Tamo junto no seu começo. Beijo.